Bom dia, amados. A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Magali, de Recife, Pernambuco. Aqui está fazendo um frio imenso, chovendo bastante. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a sabedoria. É algo tão importante, a gente pensa que sabedoria é uma coisa tão simples, né? Mas não, sabedoria é algo importantíssimo. Se você ama a sabedoria, ela te guardará e te conservará no bem. Vamos ver no provérbio 4, 7. Eu vou ler para vocês e vou dar uma pequena explanação. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possui, a sabedoria. Com tudo o que você possui, adquire o conhecimento, que é a inteligência. Vamos repetir. Provérbio 4, 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possui. E adquire o conhecimento, que é a inteligência. Como o pastor adquire a sabedoria? Olha, a sabedoria, você pode começar a ouvir mais, falar menos. Muitas vezes, a pessoa participa de alguma coisa, de uma conversa, de uma conversação com amigos, e muita gente opina. Às vezes, a pessoa opina pela boca, não com a mente nem o coração. Então, a sabedoria está aí, em você saber calar na hora certa. Em você não julgar o próximo. Em você começar a pensar no que você vai falar. Com o tempo, você vai adquirindo inteligência. Porque existe a inteligência para você conviver com o coletivo, com a sociedade. Você tem que ter inteligência, que é o conhecimento. Porque, senão, você cai. Porque quantas pessoas públicas ficam em decadência, porque falam demais, porque não usam a sabedoria, não usam a inteligência. Acham o quê? Que o poder é tudo. Não é o poder. O poder é de Deus. O que Deus quer para a gente? Que a gente seja sábio e audacioso. Saber se defender. Se você adquirir sabedoria, você vai adquirir conhecimento. Com o conhecimento, você vai adquirir inteligência. Três coisas. Sabedoria, conhecimento e inteligência. Então, interligados. Comece a pensar. Tenho que ouvir mais. E falar menos. Porque quanto mais você escuta, preste atenção. Quanto mais você escuta, mais você aprende. Quando você escuta a palavra de Deus ali, naquele local que estão fazendo aquela reunião, ou numa palestra de qualquer evento e qualquer estudo, e se você ficar ali, permanece ligado àquele que está na oratória. Observe o quanto você come, o quanto você adquire daquele conhecimento que aquela pessoa está te passando. Mas vai conversar, vai conversar com tua vizinha, vai prestar atenção no vestido da outra, sapato, cabelo, os ornamentos da outra, que você vai ver que quando terminar toda aquela palestra, aquele evento, você sai vazia. Saiu com conhecimento? Não. Então, está entendendo o que é o conhecimento? Para chegar na inteligência, é você tem que ser sábia. Sábia. Saber a hora certa de você cair no mar. A hora certa de você sair da praia. É isso que é a sabedoria. Ela anda junto com o conhecimento e a inteligência. Eu espero que eu tenha te explicado bem. Se você exalta a sabedoria, dá valor a ela, a sabedoria, ela vai te exaltar. E você abraçando a sabedoria, dando valor, ela vai te honrar. Porque quando você usa a sabedoria, você é muito mais solicitado. Porque se você sabe ouvir, todas as pessoas vão te procurar, porque sabem que você vai ouvir e só vai falar o necessário com a sabedoria. Comece a entender que não é com todas as pessoas que você tem que falar seus assuntos, suas tristezas, suas mágoas. Porque não tem sabedoria para te entenderem. Procure falar com aquele que tem sabedoria para te entender. Está bem claro agora que vocês, como adquirir a sabedoria, a primeira coisa, na minha opinião, é ouvir. Mais, falar menos. Ver e não criticar. Você acha que é sábio essa situação atual que nós estamos vivendo agora? Um lado metendo o pau, falando mal, criticando o presidente, outro elogiando. Isso é sabedoria? Se o homem é presidente, ele é do Brasil todo, todo brasileiro. Ninguém pode ficar degradando a posição do presidente. Lá fora, como isso é feio. Como que estão vendo os brasileiros lá fora? Eu acho isso uma tristeza. Então, hoje, nós aprendemos sobre a sabedoria. Eu espero que alguém que quiser mais alguma coisa, pode procurar. Pastora Magali, eu tenho um grupo no Facebook. Meu grupo se chama Pastora Magali Pessoa. Tem um grupo de mesa de Santa Ceia, a igreja que quiser postar sua mesa para concorrer, receber seu diploma, ganhar pontos, interagir com outras pessoas que fazem mesa. São mesas lindas. Então, vocês podem procurar entrar nesse grupo de mesa para postar a mesa da sua igreja. E podem entrar no grupo da Pastora Magali, que eu estou sempre lá colocando muitas coisas boas para a gente. Porque essa palavra não é só para vocês, não é para mim também. Tudo aquilo que Deus escolhe para a gente falar, Deus está dizendo, primeiro você e depois eles. Gente, eu desejo um dia maravilhoso para vocês. Um dia de paz, de vitória. E quero abençoar vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixo uma profecia para vocês. Orem pelo outro, não só por você. Porque a proporção que você ora pelo próximo, você está recebendo. Amém. Beijo da Pastora Magali. Amém. Amém.